Salmo 66, Oração Poderosa de Força e Proteção Celebrai com júbilo a Deus todas as terras. Cantai a glória do seu nome, dai glória ao seu louvor. Dizei a Deus, quão tremendo és tu nas tuas obras, mas pela grandeza do teu poder se submeterão a ti os teus inimigos. Todos os moradores da terra te adorarão e te cantarão, cantarão o teu nome. Vinde e vede as obras de Deus. É tremendo nos seus feitos para com os filhos dos homens. Converteu o mar em terra seca. Passaram o rio a pé. Ali nos alegramos nele. Ele domina eternamente pelo seu poder. Os seus olhos estão sobre as nações. Não se exaltem os rebeldes. Deus, bendizei povos ao nosso Deus e fazei ouvir a voz do seu louvor. Ao que sustenta convida a nossa alma e não consente que sejam abalados os nossos pés. Pois tu, ó Deus, nos provaste. Tu nos afinastes como se afina a prata. Tu nos puseste na rede. Afligiste os nossos lombos. Fizeste com que os homens cavalgassem sobre as nossas cabeças. Passamos pelo fogo e pela água, mas nos trouxeste a um lugar espaçoso. Entrarei em tua casa com holocaustos. Pagar-te-ei os meus votos. Os quais pronunciaram os meus lábios. E falou a minha boca, quando estava na angústia. Oferecer-te-ei holocaustos gordurosos com incenso de carneiros. Oferecerei novilhos com cabritos. Vinde e ouvi todos os que temeis a Deus. E eu contarei o que ele tem feito a minha alma. A ele, clamei com a minha boca. E ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, O Senhor não me ouvirá. Mas na verdade, Deus me ouviu. Atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, Que não rejeitou a minha oração, Nem desviou de mim A sua misericórdia. Abra a judges, Amém. 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 Obrigado.